Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de Roblox e eu vou tá postando 3 vídeos por semana Então quem gosta de Roblox, eu peço pra se inscrever lá e ativar o sininho Porque eu vou tá fazendo um conteúdo bem diferente e bem legal E eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo que é nóis, entendeu? Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez Falando aqui pra vocês, galera, que eu criei um novo grupo no Discord para youtubers de Minecraft, galera Sim, eu criei um grupo no Discord para youtubers de Minecraft Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera E eu vou tá jogando aqui uma partida de Egg Rawls enquanto eu vou explicando pra vocês o porquê de eu ter criado esse grupo, rapaziada Então demorou Rapaziada, eu criei um grupo, mano, de Minecraft, galera, pra youtubers, mano Como assim um grupo de Minecraft pra youtubers? Galera, eu tava conversando com um inscrito meu e ele falou uma coisa que eu achei bem importante e que é verdade, mano Ele virou assim pra mim e falou assim Crazy, mano, eu criei um canal no YouTube, só que é muito difícil começar um canal no YouTube, cara Porque você não tem amigos, você não tem parceria, você não tem ninguém pra gravar junto E acaba sendo um pouco difícil E cara, isso daí realmente é verdade, galera Que nem eu, por exemplo, cara Cara, eu tenho 18 mil inscritos, rapaziada E eu juro pra você, eu só tenho Tipo, amigo mesmo do YouTube, eu tenho um, galera Que é o Arthur C1, cara E tá ligado? A gente nem grava junto sempre, mano Porque os horários não batem Porque ele grava de manhã e eu gravo de noite, mano Então, tipo, ele não consegue tá gravando comigo direto Isso aí ficou na minha mente, cara Porque realmente é muito difícil você começar um canal e não tem ninguém pra conversar Não tem ninguém pra fazer série, parceria, etc Porque, galera, junto com mais pessoas é mais fácil de crescer, tá ligado? Sendo bem sincero Então, mano, aí eu falei assim Cara, por que não criar um grupo de Minecraft, tá ligado? Pra youtubers, mano? E sim, então eu criei um grupo de Minecraft pra youtubers E não só Minecraft Pocket Edition Mas sim também Minecraft Java, tá ligado? Então, cara, se você for de youtuber de Minecraft Java Você pode tá entrando lá que você vai tá jogando Se você for youtuber de Badrock Você pode tá entrando e vai tá jogando E, galera, é bem da hora, mano Porque, tipo assim, rapaziada Vou dar um exemplo, cara Você vai tá lá num grupo, tá ligado? Aí vocês vão falar assim Cara, eu preciso de tais pessoas pra fazer uma série survival Aí vai e as pessoas comentam E você faz uma série survival Ou você quer divulgar sua addon, sua thumbnail Se você for editor de vídeo Lá você vai encontrar youtubers precisando de editor Então, cara, vai ser um grupo muito importante pra tudo Pra addon maker, pra editor, pra thumb maker e pra youtuber Porque lá você vai poder fazer sua team Vai poder criar séries, etc Ou até mesmo jogar e conhecer a rapaziada, mano E antes de tudo O link do grupo tá aqui na descrição Demorou, galera? Então todo mundo pode tá entrando lá Todo mundo pode tá se divertindo E, mano, é isso Eu espero que realmente vocês gostem aí do grupo Tá ligado? O grupo vai ser bem da hora E antes de tudo, galera O que que eu tô fazendo? Eu vou tá tentando ganhar essa partida aqui, mano Porque também, né Ganhar é muito bom, né, galera? Eu não gosto de jogar pra perder, né, mano? Eu gosto de jogar pra ganhar, cara E se eu tá ganhando aqui Vou ficar muito feliz, velho Beleza Vamos ver se eu consigo matar esses erroela aqui Tá Aí, eu acho que ele vai matar, galera Pelo fato dele ter maçã, mano Beleza Mas eu já dei veia a cama dele, galera Opa Eu acho que ele vai tá me... É, ele me matou pelo fato dele ter maçã, galera O bom que eu levei a cama dele, velho Ele me matou pelo fato dele ter maçã, velho Caraca, velho Pra você ver a utilidade da maçã Caraca, 10 diamonds, mano 10 diamonds pra você tá... Ele vai vir em mim Mas ele vai vir muito rolado em mim Deixa eu ver quantos gold, velho Eu preciso de 40 gold, galera Tá Eu vou tá juntando meus golds E vou tá fazendo outras coisas mais úteis pra mim, galera Tipo uma golden apple Eu acho que vai ser bem importante Eu vou tá pegando aqui Ai, eu não tenho Hum, tem um caralhinho ainda, né? Ai, é uma menina, galera Eu vou lá matar aquela menina, velho Caraca, velho Parece um bom machismo isso daí, né? Vou lá derrotar aquela menina ali, galera E eu vou tentar derrotar essa menina Tem diamante aqui no meio Caraca, eu não sabia que tinha diamante aqui no meio, galera Mano, faz muito tempo que eu não jogo Egg Ross, mano Ainda mais, tipo, no Minecraft Puta, esse me lasca, né, meu compadre? Ô, meu patrão Você não é tão bom assim É um fracassado Beleza Tá, galera Eu não sei de quem é esse ovo aqui Ainda a menina aqui, velho O menino tá moscando Pronto Quebrei aqui Agora é só matar ela Que ela tá sem armadura, galera Nossa, ela tá sem armadura Mas com espada de diamante Porém, não foi difícil derrotar ela Pronto, rapa Derrotei ela E não tem ninguém aqui, velho Então é isso E, rapaziada Voltando aqui ao assunto do grupo, cara Eu mesmo vou aparecer bastante por lá, mano Eu vou gostar de me comunicar com a galera De fazer mais amizades com youtubers Cara, vai ser legal Entrando nos youtubers de Java E youtubers de Badrock também, cara Acho que vai ser muito importante Pra comunidade, mano Pra Minecraft Tanto no Java E eu achei, mano Não é porque eu que fiz, tá ligado Mas eu achei uma iniciativa muito da hora Da minha parte, mano Sendo bem sincero Eu achei uma iniciativa da hora, cara E eu acho que, tipo Vai ser realmente importante mesmo, galera Vai ser muito importante mesmo Pra comunidade isso daí Vamos tá comprando aqui uma picareta, rapaziada Qualquer picareta mesmo Porque eu quero tá mudando de bloco ali, tá ligado Quero tá comprando outros blocos mais resistentes, velho Nossa, esses blocos, mano Obsidian, 3 gold Hum, eu consigo comprar Cara, eu consigo comprar até mais obsidian, velho Pronto, vai tá bem Nossa, vai tá bem protegido, eu acho Mano, vai tá É, vai tá bem protegido, galera Com obsidian assim, tá ligado Pronto Nossa, só falta colocar mais uma obsidian ali em cima Mas eu já consigo colocar obsidian ali em cima, então Coloco uma obsidian aqui, ó Pronto Beleza, tá tudo com obsidian Agora eu vou vir aqui no meio mais uma vez Falta quantos players? Falta Tá, faltam alguns players contando comigo Vai ser, mano, não vai ser Ih, rapaz Acho que ele vai quebrar a minha cama, viu Tá, ele quebrou a minha cama, galera Pronto, ele quebrou a minha cama Beleza Vamos ver se eu consigo dar uma combadinha nele aqui Tá Combando, eu tô bem melhor no combo do que ele tá me batendo, galera Beleza Ah, ele quebrou o bloco, mano Você é burro, cara Que loucura Caraca, galera Nossa, velho O cara foi muito ligeiro, velho Caraca, velho Nossa Mas, rapaz, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei Beleza Que isso daí me ajuda a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho Beleza, galera Eu tô postando dois vídeos por dia Uma hora da tarde e seis horas da noite Caraca, acabei perdendo por burrice Mas esse sucesso tá aparecendo aí na tela Então segue lá, mano Que vai estar dando uma força E, galera, entra lá no grupo, mano De verdade mesmo, vocês não vão se arrepender E tá entrando lá no grupo Vai ser um grupo legal Gostei dessa iniciativa Lá você vai conseguir fazer sua team Vai conseguir divulgar suas thumbs Sua edição de vídeo Sua adão Modelagem Textura Tudo, tá ligado Então eu espero do fundo do meu coração Que esse grupo ajude vocês aí com o seu canal E ajude todo mundo a fazer amigos e parcerias Beleza, galera? Então muito obrigado a todos Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha 向ia Obrigado.